Música O rei mais bonito que o rei sopala por esse senhor aqui no Maranhão 1996, o rei foi o México Rodrigo, esse é o cara Muito obrigado, Mauro Fui uma satisfação muito grande E eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que sempre me ajudou, me apoiou E o nosso ano está aí presente e esperamos que o segundo tempo fale para a paz do grupo e dará o dito Vamos lá, Música Fui, 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 Música